Bom pessoal, vou trazer um vídeo aqui mostrando o desbloqueio desse Nintendo Switch não conheço muito bem desses aparelhos eu queria trazer esse vídeo aqui porque é o primeiro aparelho desse que eu vou desbloquear e o primeiro aparelho desse que eu vou abrir então esse aqui é de um amigo meu sem muita demora ele pediu para me destravar depois do desbloqueio eu pedi para ele comprar um chip é um HWFLY é um chip chinês é bem miudinho você pode ver aqui ó é bem miudinho mesmo e tem aqui umas peças com ele uma entrada de carga de micro SD né micro SD não é mini USB aqui tem os adaptadores né que vai ligado no chip o processador dele isso aqui é da versão mais antiga né isso aqui a gente não vai usar isso aqui é o que a gente vai usar o V2 então vou mostrar a desmontagem e também ó a instalação do chip e a instalação também do programinha né na NAND também a instalação de jogos eu confesso para vocês que eu não sei nada eu vi alguma coisinha ou outra antes de mexer nisso aqui e vamos ver se vai dar certo ou vamos para a desmontagem do aparelho e aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí